E aí DJ Mortão, tá ligado né moleque? Só exclusividade, vai segurando hein Ela vai pra São Rafa, ela vai pra Marconi, se perde das suas amigas e se encontra com o meu bonde Ela vai pra São Rafa, ela vai pra Marconi, se perde das suas amigas e se encontra com o meu bonde É bala, lance, skunk, skunk, lança e bala E muito louca de droga, ela vem sentando na vara E aí DJ Mortão! Tem louca na Marconi, tem louca no Iraque e muito louca de macon Ela vem sentando com vontade Tem louca no Elipa e no Jova Rural e muito louca de macon Ela vem sentando, sentando, sentando no pau Tem louca no Elbron, tem louca na Pinheiros e muito louca de droga, ela vem sentar pros maloqueiros Segura atômica Que mina louca vem trabalhando com a boca, sei que tu é porra louca e gosta muito de sentar Vai na piroca porque eu sei que você gosta, vem de frente ou vem de costa menina Tu vai quicar Tu vai quicar Vai na piroca porque eu sei que você gosta, vem de frente ou vem de costa menina Tu vai quicar Tchau 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 Tchau